Dia de confrontos decisivos. Sim, no plural, contra o América de Natal e o Oba-Oba. O Flamengo já é, já saiu e já é o candidato a ganhar a Copa do Brasil, que não sei o que. Então a gente conhecendo o Flamengo, tem que ter um pouquinho de cuidado. Com a vitória sobre o Cruzeiro, o rubro negro respira no Brasileirão. Na Copa do Brasil, a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, dá tranquilidade para o Flamengo avançar rumo às semifinais. Situação que lembra o fim do ano passado. Alívio no Brasileirão e título na Copa do Brasil. Duas porradas mudam tudo. As perguntas aqui vão ser totalmente diferentes. Se não classificar para o América, já vem pancadaria para tudo quanto é lado. E a gente tem muita experiência disso aí e não tem como ser diferente. A seriedade de Vanderlei Luxemburgo tem explicação. Nessa Copa do Brasil, o América já surpreendeu. Golhou o Fluminense por 5 a 2 em pleno Maracanã. Mas o Flamengo conta com um diferencial, que fica do lado de fora do campo. É um personagem que, se não pode estar presente aqui nos treinos, no Ninho do Urubu, compensa com folgas lá no palco principal. No Brasileirão, a torcida rubro-negra é dona da terceira melhor média de público. A maior desde 2009 no clube. Para a partida de hoje à noite, 27 mil ingressos já foram vendidos. Mas a festa só é permitida após o jogo. Convocar o torcedor para estar lá não é para viver uma festa. É para ajudar o time a ganhar e passar para a fase seguinte. Dia de não dar as costas para os riscos. E manter a palavra-chave. Seriedade. Dia de não dar as costas para as costas para as costas para as costas.